Gente, recado importante, ó, seria apresentado hoje aqui em Uberlândia o espetáculo Palavra de Mulher no Teatro Municipal, uma apresentação única com artistas renomadas que interpretam Chico Buarque, a gente falou sobre isso, inclusive na Hora da Venenosa essa semana, lembra? Porém, aconteceu o seguinte, o pianista do diretor musical, né, do espetáculo, ele teve um problema de saúde e a apresentação precisou ser remarcada, não tem jeito, problema de saúde, aí não tem como, né? A nova data para Palavra de Mulher será apresentada em Uberlândia no dia 12 de outubro, uma quinta-feira, já se organiza, 12 de outubro. Os ingressos comprados vão valer para a nova data, tá gente? Vão valer. O espetáculo terá início às 8 horas e 45 minutos da noite e a produção do espetáculo enviou uma nota se desculpando pelo ocorrido e diz que torce pela recuperação completa do diretor e a nossa torcida, evidentemente que também, logo, logo ele vai estar bem, tudo certo, para que esse espetáculo possa acontecer. Então já se organize, organize a sua data, principalmente você que comprou o ingresso, convidado?